O que você gosta? É o sacerdote da minha vida Você escolhe A tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você vai ter no meu dia E será que você está? Eu vou voltar no meu feriado Bem bem controlado O desarrumado Daquela parte que diz o cinema De outro Você está escutando o som do peixaba É, não pode não Eu vou voltar no meu feriado Bem bem controlado O desarrumado Daquela parte que diz o cinema 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 A tristeza vai se matar Com as doses de alegria Me vejo que foi todo o meu dia Quem será minha sessão? Meu fãs, meu feriado Vermelho controlado O desarrunhado Daquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Quem será minha sessão? Meu fãs, meu feriado Vermelho controlado O desarrunhado Daquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, 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 te amo DJ MTS Onde é o mais gostoso da serra Onde é o mais gostoso